Tchum-tchá! Tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum Tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum Tem que cis como intimida não rapaz, tu é o primeiro comando a capital, inimigo número um de voce rapaz Nos está que tá! sais caralho Da f-faayao a caraira, deno como longa opção Não sabe disso, alto poder de impacto E quem tá portando não brinca serviço É tudo ou nada, guerra declarada Não dá pra saber quem vai ser salvo Caça vira caçador Atirador vira alvo Porque na linha de frente Sossega a palavra inexistente Já faz é só mais um tempo Pra recarregar os pentes Mulher, ouro e poder Já falei que é lutando o que eu conquisto E a blindagem do meu corpo Quem fornece é Jesus Cristo e a lei Que sempre acreditei É a lei do justo lá do céu Porque aqui é a lei do homem Não tá saindo do papel De um lado nós trajado Do outro espardado Nesse conflito tá tudo mudado O errado tá agindo pelo certo O que era pra ser certo Tá agindo errado Aqui não tem esperto E nem otário Mas a vida nos obriga a ser maldoso Principalmente com os verme Que vem na maldade De nós só recebe o troca boné de duzentos Tem nem de mil E uma camisa de mais trezentos Nós tá portando Mas não se ilude Que a liberdade que pra nós tá valendo Dizem que é ruim a vida que escolhi Mas minha escolha eu vou honrar E se fosse tão ruim assim Não tinha gente querendo o meu lugar É dentro do gatilho Sangue nos olhos O coração transbordando de ódio Porque quem tá mole no filme da vida não passa Nem no primeiro episódio Mantendo a razão em qualquer decisão Mentido, vilão, terra desconhecida Tá inimigo número um O réu estado que não acredita Quanto o cifrão fala mais alto E fizer parte da autoestima Vai ter uma faixa de casa Sempre uma nova esquina Nós tá que tá Nós que tá comandando O primeiro se liga É nós que tá no comando Irmão por irmão Somando, multiplicando Pra ser respeitado É só chegar respeitando Nós tá Nós que tá Nós que tá Comandando O primeiro se liga É nós que tá No comando Irmão por irmão Somando, multiplicando Pra ser respeitado É só chegar respeitando Nós tá Nós que tá Comandando O primeiro se liga É nós que tá No comando Irmão por irmão Somando, multiplicando Pra ser respeitado É só chegar respeitando Comando não é igual político não, mano Aqui a gente fala E faz o bagulho Certo?